Enquanto houver razões eu não vou desistir Se for pra eu chorar, quero chorar por ti Porque eu te esqueço E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone Bom, estou aqui com mais um vídeo E esse é um teste muito testioso Vocês vão ver daqui a pouco Galera, antes de começar, vocês podem ver que eu tô usando um toco Porque meu cabelo tá muito... Pra quem os óculos vai entender, galera Galera, eu queria perguntar antes de começar o vídeo Mano, eu pareço um marginal usando o Toca, velho Eu acho que o WhatsApp só tocou pra eu falar das redes sociais Por quê? Porque a maioria das pessoas nunca me segue nas redes sociais Pessoal, nunca, é sempre assim Ah, eu vou seguir, eu vou... Ó, eu tenho aqui, ó, vou dizer aqui Só porque aqui, ó, tô aqui aberto agora aqui, ó Instagram, eu tenho WhatsApp, eu tenho... É, mentira, mas ó O que que eu vou passar pra vocês? Vocês podem me seguir no Twitter, que é uma rede social Que fora, ahn... É o que eu mais uso, pra falar a verdade Tem o Facebook, que eu também compartilho as minhas doideiras lá Você pode me seguir no Facebook Tem o Instagram, que eu vou postar uma foto agora Eu vou tirar uma foto agora Parecendo... Eu tô parecendo que eu tô... Eu tô sem cabelo, cara Olha, mano Tirei Vocês vão ver minha... Essa foto no meu Instagram Eu vou postar ela exatamente agora Enquanto eu estiver gravando Vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão falar assim, ó Miga Não posta mais esse tipo de foto assim Porque você tá parecendo um marginal Com esse tipo de gorro na cabeça, ó Miga É, exclui essa foto Porque tá feio Eu falo assim, ó Você dá like e fala Linda Enfim, o vídeo de hoje, pessoal Eu preparei duas coisas pra vocês A primeira coisa foi o teste de safadômetro Eu quero provar a vocês Se você é um safadômetro Ó, eu vou botar aqui, ó Esse aqui mesmo Você coloca assim, ó O dia, no caso, o dia do meu aniversário Dezesseis O mês E o ano De 1997 Doze por cento anjo E oitenta e sete por cento vagabundo O vídeo de hoje, pessoal É um teste Se você que está vendo esse vídeo Se você é daltônico Vai saber Você acha que não tem Mas pode ser que você tem Então preste bem atenção Nos testes que vai ocorrer agora Porque o vídeo de hoje é esse Enquanto eu estava no meu Facebooksons Obviamente é teste Facebook Mas é bem interessante o teste Descubra se você tem daltônismo Algum avan... Eu não sei ler Alguma vez você já se perguntou Se consegue enxergar as cores Da mesma forma que as outras pessoas É aquela parada do vestido Você enxerga cinza ou azul Azul vermelho Sei lá como era Vocês lembram? Era uma frescoragem Que tinha na internet De um tempo atrás Deixando de trás para... Devaneios? O que é Devaneios? Teróquio? Enfim, pula isso daí Provavelmente você já ouviu falar Sobre ela É o daltonismo O daltonismo é aquelas coisas Que você não enxerga As cores como você não é Se você está vendo vermelho agora Para algumas pessoas Isso não pode ser um vermelho Isso pode ser um rosa Vai saber Não mentira É tipo assim mesmo É uma viagem maluca Alguns especialistas Preferem chamar o daltonismo De uma perturbação visual Ou seja Você não tem um problema Você é perturbador Se você enxerga Essa cor Um rosa Meu amigo Se você enxerga Essa cor como rosa Cara meu amigo Você é perturbado Enfim Eu estou aqui no site Que eu não vou descer Mais do que isso Porque Eu vou apenas Colocar as imagens E eu vou ler para vocês Porque Enfim É só o seguinte É só porque embaixo Tem o número da placa Eu não quero mostrar esse número Porque eu posso não ser Que vocês vejam o número E falam Isso aqui é um 12 De verdade Mas só podem usar Para ser as imagens Beleza E cada uma das imagens Que você vê abaixo Existe uma sequência de cores Que normalmente Se apresentam de forma Confusa Para os daltonicos Ok Tô nem aí A placa 1 Vocês podem ver A placa 1 Que tá aparecendo aí Essa placa Serve como controle Qualquer um Que enxergar o número 12 Beleza Eu entendi Qualquer um Que enxergar o número 12 Nessa placa 1 Pode ser o daltonico Ou não o daltonico Se você tá vendo essa placa Quer dizer que você Não é um retardado Tá É tipo isso Placa 2 Vocês podem ver Pessoas com condições normais Enxergam o número 8 Se você viu o número 8 De começo Beleza Você tem uma Personalidade em não ser daltonico Eu também vi o número 8 Feliz Se você não viu o número 8 Começa a se preocupar A partir de já Daltônico Os daltonicos Verde e vermelho Enxerga o número 3 Então eu enxergo o número 8 Se você for um daltonico E viu o número 3 Cara Você tem uma grande Probabilidade de ser daltonico Enquanto os daltonicos totais Não conseguem enxergar Nenhum número Caralho velho Tem um 8 aqui velho Placa número 3 Pessoas em condições normais Enxerga o número 29 Eu sou normal né galera Daltônicos Verde e vermelho E os daltonicos também enxerga o número 70 Enquanto os daltonicos totais Não conseguem enxergar nenhum número Então se você não vê nenhum número Você é um daltonico total Se você vê o número 70 Você tem uma grande probabilidade De ser um daltonico perturbador Placa 4 Pessoas em condições normais Enxerga o número 5 É eu consigo ver um 5 ainda Ainda Daltonicos Verde e vermelho Enxerga o número 2 Então se você está vendo o número 2 Ou não está vendo nada Não preciso explicar Placa 5 Pessoas em condições normais Enxerga o número 3 Beleza Eu estou vendo o número 3 Daltônicos Verde e vermelho Se você for um daltonico Você vai enxergar 5 Placa número 6 A placa nem sempre é o número Que está escrito Pessoal As outras últimas Foram só coincidências mesmo A placa número 6 Pessoas em condições normais Enxerga o 15 Eu enxergo o 15 Porque eu sou normal Né Daltônicos Enxerga o verde e vermelho Enxerga o número 17 Então se você for Se você enxergar 17 Cara Placa número 7 Pessoas em condições normais Enxerga o número 74 Se você viu 74 Felicidades pra você Você Viu 74 Você enxerga o Provavelmente o número 21 Ou se você não viu Você é um perturbador Total Cara Estou na placa número 8 Placa número 8 Tem mais duas Pessoas em condições normais Enxerga o número 6 É Eu tenho uma pouca perturbação Eu consigo ver um 6 Quase fechando pro 8 Mas é um 6 ainda pra mim Eu diria que era um 6 Só o tônico normais Não consegue enxergar nenhum número Nessa porra de placa Tipo isso que tá escrito aqui Placa número 9 Pessoas em condições normais Enxerga o número 45 Se essa placa você viu 45 Cara Ou não viu nada Que eu acho que é muito Vai ter muita gente Enxergando outro número Que eu não vendo nada Cara Eu tô até vendo as discussões Nos comentários aqui Mas tudo bem Se você viu A placa 9 O número 45 Você está certo Se você Não viu esse número Você tem uma probabilidade De ser daltônico É a 10 É a última placa Pessoas em condições normais Enxergam o número Nem vou ver o número É 5 Beleza Acertei É 5 Daltônicos Normalmente não enxergam Nenhum número Ó Aqui tem aqui uma nota do autor Ele escreveu É importante ressaltar Que nenhum tipo de teste Realizado em ambiente virtual E não especificado Serve para Diagnosticar Qualquer tipo de teste Ou doença Se você não conseguir Enxergar algum número Nas placas acima É recomendado Uma visita A um oftalmologista Para um diagnóstico Exato Eu acho que esse teste Tá certo Por quê? Porque eu fiz esse teste Com minha namorada E ela tem 5% De daltônismo Ela já sabia Que ela tinha daltônismo E depois que Ela viu aqui Tem alguns números Que ela não consegue enxergar Tá aliado Então só fale Para sua mamãe Mamãe Eu não consigo enxergar O número do vídeo Do clone Aí você vai lá Mostra para sua mamãe Aí fala Ó mamãe Esse aqui é o clone Veja o clone Aí se ela vai me ver Vai ver Eu queria pedir Duas coisas a vocês Pessoal A primeira coisa Que vocês colocassem Aqui nos comentários Quais foram as placas Que vocês não enxergaram O número certo Eu consigo enxergar tudo Mas Obviamente Tem gente Que no meu vídeo Que é daltônico Então Se você não sabia E por algum motivo Não viu nenhum número Nessas placas Me coloca aqui nos comentários Eu já leio todos os tipos De comentários Que comentam no meu vídeo Mas esse aqui Vai ser um vídeo Que eu vou ficar lendo Um pouquinho nos comentários Porque eu quero analisar Aqui como é que vocês vão Ver o que não vê O vídeo de hoje foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Caso vocês tenham gostado Não esquece Não esquece de clicar no gostei Clica no gostei Aqui ó Aqui Pera Aqui embaixo Vai lá no Facebook Você fala assim ó Teve vídeo novo Do Henrique Grossa Aí você me marca lá no Facebook Eu não curtei Eu falo E aí mano Beleza Vou postar foto no Instagram Chega lá e curte também Clica nos gostei lá da vida Porque Né Pra me seguir também Pra ter Eu gosto de ter a interação De todo mundo É nóis Se inscreve no canal Valeu E falou